Boa tarde, Caio. Me chamo Sara, eu sou aqui de São Paulo. Eu te sigo desde 2015, conheci a graça, mas não a coloquei em prática. Então, como você mesmo diz, eu piorei, me envolvi com muita gente, me maltratei, enfiada no álcool, com amizades e relacionamentos bem tóxicos. Sábado à noite eu fui na Campo Salles, com a minha irmã, e já havia ido os outros anos que você veio, todos eu fui, mas eu saí diferente dessa vez, eu saí vivendo a comunhão com Jesus, e a minha alegria está completa. E eu te abracei, e eu só te agradeci, eu vim aqui agradecer mais uma vez, muito obrigada, Caio, pelo que você faz pela gente, pelos seus ensinamentos, e muito obrigada. Deus abençoe sua vida, que a Adriana também seja abençoada, e eu amo vocês. Deus te abençoe, Sarinha querida, que bom ter te abraçado no sábado, que bom você estar aqui agora, hoje, que bom você ter aceito o convite para fazer parte da primeira geração, porque Jesus não quer ter discípulos da segunda, nem da terceira, nem da milésima geração. O convite do Evangelho, conforme você leu comigo, na primeira epístola de João, no capítulo primeiro, de 1 a 4, João diz, nós pegamos, vimos e apalpamos, o verbo da vida, tudo isso, e dizemos isso a vocês, para que vocês igualmente, igualmente, tenham com ele a mesma intimidade, a mesma comunhão, recebam dele o mesmo benefício, e para que a vossa alegria seja completa. Graças a Deus você entendeu. E aí